Música Aos seguidores do blog do Jusceli, nós estamos aqui no Rio do Feijão, como vocês podem acompanhar nas nossas imagens. Aqui pertence a Barra de Santana, ponto turístico aqui da cidade que você pode vir, conhecer, vale a pena. Vindo no final de semana e quem sabe até aproveitar o seu carnaval aqui no Rio do Feijão, em Barra de Santana. Acompanhe esse momento, um registro do blog do Jusceli. Eu vou te levar onde canta o sábio. Alô seguidores do blog do Jusceli, bem-vindos ao Rio do Feijão, ponto turístico situado no município de Barra de Santana, a uma distância de 12 quilômetros da sede do município. Vamos subir a uma altura de 102 metros ao leste do rio, para você contemplar as maravilhas deste lugar turístico. Também vamos fazer um voo rasteiro, para que você possa conhecer melhor o local. O Rio do Feijão faz parte do roteiro turístico de Barra de Santana, que inclui o complexo arqueológico da Pedra do Altar. O blog do Jusceli traz esse registro turístico para você. Acompanhe. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Lá tem um riacho, para a gente se banhar, pegar peixe e nadar juntos, e a treva de ar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor, faz fogueira, não tem frio, pois sou seu cobertor. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Quando for cedinho, a passarada a cantar, vem o sol alumiando, pra nos acordar. Lá meu paraíso, tudo é feito com amor, só faltava uma deusana, e você chegou. Sou caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você.